Fala pessoal, tudo bem? Aqui Giovanni Rodrigues, canal Vigilante. Eu estou aqui no Clube Alfa com o instrutor Davi, meu amigo. Bem-vindos. E nós vamos fazer aqui, pessoal, para mostrar para vocês que muita gente me pergunta como funciona o teste de tiro, a avaliação de tiro para o porte de arma. Então a gente está aqui a 5 metros do alvo. A gente vai fazer, são duas etapas, certo Davi? Duas etapas. A primeira etapa é 10 disparos a 5 metros e depois 10 disparos a 7 metros. Depois o alvo colorido é a 7 metros, daí são 24 disparos, certo? 24 disparos em 6 séries de 4 disparos, em duas cores. A gente vai cantar duas cores, por exemplo, amarelo e verde, amarelo e verde, fogo. Dois disparos no amarelo, dois disparos no verde, com um tempo máximo de 10 segundos. 2 segundos e meio por disparo, é isso aí, né? Exatamente, uma média assim. Tá, então, pessoal, esse teste de tiro, lembrando que é no revólver e na pistola. É um total de 88 disparos, então Davi. 88 disparos a prova toda. 44 disparos no revólver e 44 disparos na pistola. Então a gente vai mostrar agora para vocês como é que funciona a prática, para vocês terem uma ideia, que muita gente me pergunta para nós esclarecer essa dúvida do pessoal aí. Valeu, galera! Se não tem dúvidas, carrega e fica pronto para a primeira série a 5 metros, 10 disparos, 10 disparos. A espera. Terminou, tiro o carregador. Pista fria. Então aqui a gente está fazendo a conferência da primeira série a 5 metros, a gente sempre traz o alvo entre uma série e outra, para conferir como foi o disparo. No caso aqui o Giovanni fez um grupo bem pequenininho, inclusive tem tiros que foram um dentro do outro, né? Então, para a gente ir para a próxima série a 7 metros, dos 50 pontos possíveis nessa primeira série, a gente precisa fazer 30, certo? que é 60% da série. Então vamos para a série a 7 metros. Se não tem dúvidas, carrega e fica pronto para a segunda série. 7 metros, 10 disparos, 40 segundos. Ah, espera! Terminou, tiro o carregador, pista fria. Tira o carregador. Tira o carregador. Pista fria. Então agora a gente vai fazer a conferência Da segunda série a 7 metros Mais 10 disparos Como vocês podem ver, um grupo excelente Tem um tiro dentro do outro Não foi perdido nenhum tiro Está tudo lá no 5, então foi 100 de 100 Parabéns Pessoal, agora é a parte do alvo 4 cores O Davi vai explicar como funciona a pontuação Desse alvo aqui, a distância que é O teste para o porte de arma No alvo colorido A gente vai atirar somente a 7 metros Certo? Então a gente vai fazer 6 séries De 4 disparos Eu vou cantar as 2 cores Para fazer 2 disparos em cada cor Certo? Tempo, 10 segundos para cada série de 4 disparos Botou tiro fora da cor Menos 5 Errou a ordem, também é penalizado Detalhe, Davi Não dá para enxergar o traço aqui A 7 metros a gente não enxerga esse tracejado aqui Vou mostrar para vocês É bem fraquinho Fica só um ponto preto ali A gente consegue visualizar Então basicamente é isso A pontuação máxima é 120 pontos E a pontuação mínima é 72 pontos Perfeito Vamos mostrar para vocês agora na prática como é pessoal Se não tem dúvidas Pode carregar e ficar pronto para a primeira série A 7 metros Atenção às cores Amarelo e vermelho Amarelo e vermelho 10 segundos Segunda série a 7 metros Cores Verde e azul Verde e azul Terceira série a 7 metros Cores Verde e vermelho Verde e vermelho Quarta série a 7 metros Cores Amarelo e azul Amarelo e azul Quinta série a 7 metros Quinta série a 7 metros Cores Verde e amarelo Verde e amarelo Sexta e última série Cores Azul e vermelho Azul e vermelho Terminou Tiro carregador Pista fria Então agora a gente vai fazer a conferência atual A gente vê que se todos os tiros estão aqui Então tem que ter 6 tiros em cada cor 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Estão todos aqui Certo? Aqui a gente não diminui Mas também não soma Aqui vale 0 Pegou fora da pontuação mínima 1, 2, 3, 4, 5 Aqui é vale 5 Porque pegou na linha tracejada do maior Então vale o maior 5 vezes 5 25 Poder pegar a caneta aqui, né, Jô? 1, 2, 3, 4, 5, 6 30 1, 2, 3, 4, 5, 6 30 no azul 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 20 30 30 E aqui 1, 2, 3, 4, 5 Vezes 5, 25 Então a gente soma tudo E temos um total de 5 mais 4, 9 111 Davi, qual é que é o máximo De pontos possíveis nesse alvo aí? 120 pontos E o mínimo pra passar na prova, pra ser apto É 72, certo? Então o total foi 111 111 de 120 está aprovado Vamos lá, vamos lá, vamos lá